E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô, 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 tô incluindo o áudio, né? Ah tá Que isso? Que competição Jogo Madden Bora Nossa, demora desse logo pra carregar? Meu Deus Na hora que abrir a gente já vai tá caindo lá do outro lado, Márcio É, pede os melhores jumps Abrir aí já? Não, tá preto Tudo preto Abriu Agora abriu Ó, passamos já, João Paul Que merda O Rossock, quer em Rossock Ou você quer ir lá embaixo na Alvoneone Pode ser em Nova Iorque, né? Então, Nova Ripione Vamos ver Vai me cair uma galera Ah, vai cair, vai cair gente pra caralho aqui, ó Tá acabando o avião Vai, mano Bora Bora pro choque Enfronto Vai cair na ponta ou no final? Vou cair no final aqui, ó Onde que tem as cabanas branca Se renderizar Eu vou ficar muito grato, viu, véi? Senão Nós morremos, tá? Você vê quantas duplas? Tem uma galera, hein? Tem Aqui no final aqui Só nós dois Não, tem um cara que caiu aqui também Ah, não Ah, não Não fez isso, não Não, se você caiu Eu morri, véi Achei uma Thompson aqui O cara aqui, ó Comigo aqui Tá cheio de away aqui Tô indo aí Valeu, Will Então tamo aí do outro lado Vou pegar uma desse tango aqui Só tem mais 30 tiros aqui Tá usando o quê? Achei uma Thompson Toma aqui, ó Toma aqui, ó 51 Boa Vou dar SK12 Vou ficar juntos Não, né? Estamos Vamos Vai dar ruim A dificuldade da porra Pra mirar com a Ironsight Vai Não tem, não Tomei já, mano O Brad Esquisa, né? Peraí que eu tô sem arma, hein? Tô só de SK12, hein? Eu tô com a Thompson E você achou uma use aqui, mano Tô de ver que tá, mas não tem bala Então pega aqui, pô Um pouquinho Vou subir aqui em cima, aqui, ó Cheguei Em cima aqui, por cima tem arma Dá tempo ainda Dá tempo ainda Ali tem Rapaz Aí, ó O merda Por que que dá lag na hora que a gente vai pular, hein? Aí, ó Merda Tem uma Thompson aqui Tem um kit Mochila Ó, que lag que deu aqui pra me pular, véi Cuidado, hein, Will Dá pra dois aqui, véi Mas você achou alguém aqui Aqui tá no teatro já, ó A gente que tá na frente aí Achei pouco tiro pros tanto de cara que caiu aqui É, tem nem que tá, tem nem que correndo aí, escondido aí no meio dessa merda O cara deve ter ido lá pra casa Eita lasqueiro, é M24 aqui Caralho E adivinha, eu já tô com uma 6x Aí sim Vou soltar a UZ aqui e munição, se você quiser Não SK12 Onde é a pesona cantando lá? Parece uma pipoqueira Aham Tem coisa aqui em cima aqui, ó Nossa, a frente, Will Vamos lá Quer lá ou quer? Quer ruxar? Ainda não, véi Tô sem colete 2, véi Tô colete 1 Tô sem arma boa Eu tô sem capacete também Agora dá pra nós ir Pega uns caras por trás, Will Achou os caras? Tá aqui nessa casa aqui, ó Casa vermelha? É Essa aqui que eu tô avançando, ó Não escuta o passo ainda, não Tá na casa da frente, Will Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Me ajuda Me dá apoio Tá aqui nessa casa aqui, ó Casa vermelha aqui da frente, velho Tá ali Já vi Peraí Acho que tem um nessa casa vermelha aqui Tem outro ali do outro lado da rua Olha lá Lá dentro É um cara Ele é um cara, velho Tá fechando lá Tá, tá, tá Tá escutando o espaço? Não Está aqui na minha frente, velho Peraí, faz barul, não? Peraí, peraí, peraí Escuta o bovete Parou Ó Tá aqui Em minha frente Derrubei um E vem Sinaliza a instância aqui Estou escutando para a direita Cadê? Não, matei A instância aqui Tá aqui, tá aqui O outro é no muro aqui Tá aqui, tá aqui no muro Peraí Tá na casa vermelha Passou nas costas da casa vermelha Vai querer me flanquear Você vai pegar ele por trás aí, Will Dentro da casa Cadê? Matou? Mati Acabou, hein? Obrigado pelo loot Volto sempre Vou trocar Pegar essa ump aqui Olha aqui Olha aqui o outro colega dele Tinha Não Vou pegar ump não Vou pegar a Vector Tem cargador estendido aí? Acho que tem Na atômica Eu dispensei ali Ai, caralho Que porra é essa? O que que é, mano? Levanta aqui Eu não vi minha health Eita Isso foi foda Hum, vamos pegar o carro Não tem carro na garagem Mano, eu preciso de 5,5,6 Olha o cara dispensou os trem aqui, velho Olha o kit, pega esse kit pra você Sim, ligeiro Ele não tem 5,5,6 O cara tem 4 kits, Will Eu preciso de 5,5,6 Você tem aí? 5,5,6 Não Tá vendo aquele outro corpo ali? Tava de um cargador estendido Aí tem Tem não, né? Pegador estendido Sub? Não tem não Tem não Bora Tem compensador só Bora Tem mais um corpo aqui, ó Só tem smoke Bora ali, porque Vou pegar essa smoke Vai ser tenso Agora fodeu Eu nem vi se esse cara tinha bandagem, velho Tem birico? Tem um Tem bebida Vamos aqui, ó Pega aqui, ó Use ele aí Vamos pra ponte ali Que ele vai ter mais treta Usa a bebida Eu não peguei bandagem, mano Não tô vendo o carro aqui A gente vai ter que usar essas merda desse kit aqui Olha, acho que eu vi bandagem aí dentro Aqui não Nossa, eu preciso de 5,5 Aqui, achei Só tem 55 tiros Também nessa garagem aqui Mas que eu tenho tiro aqui também, velho Ah, só dos caras já foi Matei um, você matou o outro, né? Pode Foi A gente já tomou tiro pra caralho, meu, Índio Se eu não me engano Ele tava meio hadaço Até a ponte aí vai ter carro Não tô achando, não Vê se tem barra Ah, você já passou Mas tem 40 segundos, hein? Tentando achar carro aqui, Will Caralho Nada Aqui na perna mesmo Acho que tem um jipe aqui Deixa eu ver aqui Se os caras não tiverem estourado o pneu dele Ah, tá explodido Nem ali embaixo tem, velho Fudeu, Will Corre Tem jeito O Alisson Não conheço esse Alisson, mano O Joca do povo tá Me mandou aqui também O Alisson O Alisson Sangue bom, mas porra É difícil jogar com ele, viu? Vambora, Will Vamos na canela Vai ter blitz ali na frente Esperando a gente, velho Você ficou bom aí de lute, hein? Os caras estavam fufi Aparece pra você quem que tá assistindo? Aparece, meus espectadores, hein? Tem que usar outro kit, velho Que eu não vou chegar lá rilado, não No ralfado, não, mano Pegando a frente pra trocar Tira o ralfado As bandagens eu usei tudo Tem só mais um kit agora Dois Nossa, cê é doidão Cê para no meio da pista Não, aqui não tem ninguém mais não, pô Os caras vão estar no posto aí, mano Olha o safe Vai nada Olha o safe pra você ver aí Esse mapa é foda, velho É foda pra lute É foda pra... Pra carro É foda pra tudo É mato pros caras ficarem se escondendo, né? Deitado Ah, eu nem critico mais, não Quando eu tenho oportunidade, eu deito na tora também Não tô nem fudendo, filho O negócio é ganhar Olha lá, tem um bug ali na frente Não, mas olha a safe onde é que ela tá É, mas vai fechar de novo, né? Agora Vamos ver É, pode me pegar o bug Não vou sobreviver a isso, não Olha o dano que eu tô tomando desse gás Vou ficar fubirico aqui, filho Bora Opa, dropei o que aqui, velho? Ai, ai, ai Dropei um negócio aqui Pera aí Pega, pega, pega Peguei Bora, bora, bora Pode ir Se tiver inteiro, para que eu vou pegar ele Pode ir embora Pode ir embora Nem vai pela estrada Mas vamos se fuder Mas vamos se fuder Gasolina de jipe aqui tá no final, velho Do jipe? Tá no final, final, final Tiro, tiro, silenciado Sua esquerda Vambora, vambora Passo direto Caralho, velho O jipe parou aqui, Will Acabou? Não, peraí O jipe travou aqui, velho Pode ir embora, pode ir Agora acabou a gasolina Não quer que te busque? Tô correndo aqui, mano Pode ir Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda Que nós vamos cair na prisão Não, não, não Vou dar a volta Ah, tá, beleza Pega esquerda Que nós não estamos mais dando gás Olha o cara correndo aí, ó Já viu, né? Ah, não Não, não, não Não, aonde? Não, o carro que quis rodar Não, o cara correndo Ah, tá ali atrás ali, ó Em 175 Nossa, essa safe aqui vai ser foda Vamos pro campo abertaço Tem que achar um lugar bom pra parar aqui Porque tá foda Negativo Uma pedra Tem uma pedra na sua frente aí, ó Olha essa pedra aí, ó Para do lado dela aí, ó Aí, aí Certeza? Absoluta O programa vai ficar aberto Os postos da casa Mas a casa não tá no safe Fechando a nossa frente de novo, aí, ó O negócio é nós ir pra aí, ó Pra ali, ó Pra onde eu marquei Pode ser também João Morevati Espera aí, me dá um cover aqui Alô? Ô, meu bem Não tem as pessoas com esse nome aqui, não Nada Bora, Will Vamos beirar na safe aqui, ó Aqui da casa, eu acho que não saiu ninguém Bem baixo Esse cara vai pegar a gente pelas costas, velho Vou pegar a cover aí E matar ele Tô no cover Tá lá na casa Entrou no esquipinho Tá na casa Ele matou o cara ali No meio, do aberto Tava vindo Eles vão ter que subir pra gente, velho Tá vendo a casa azul ali? Na casa azul aqui embaixo Aqui, ó Olha lá, olha lá Olha lá Lá de fora, lá do muro Eles vão começar a correr Não tá safe, mano Não tá safe Vamos pegar um negativo aqui Pra gente matar esses caras Olha lá, eles tão vindo no aberto Tão vindo no aberto É agora Já vi Tá atrás da árvore Pegou a pedra Pegou a pedra Vou morrer pra safe Vão Derrubei um Matei os dois, vambora Matei os dois, vambora Bora, tem cara tirando lá de cima do morro Vamos pegar as árvores aqui Vem pra cá, pega pela direita Eu tô indo pela direita mesmo Só que eu preciso de bala Não, pela direita Você tá abrindo pela esquerda Você tá indo pro meio da safe Drop aqui, cara, em cima da gente Vem cá, Will, comigo aqui A moto Não tem cover aí, mano Só tem essa pedra Mota aqui, Will Espararam atrás Espararam atrás, hein Espararam a pedra ali atrás, Will Tá tendo visão? Não Não tem visão Não tem visão deles Tô, tenho Tá, aqui na minha frente, Will Me derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou Me ajuda aqui Vixe, tem um atrás de mim Tá tirando em mim Tem um atrás de mim, velho Como assim? É eles ali, ó Da onde saiu esse maluco? Ah, então eu tô tomando de outro lado Tô tomando as costas, viu Tô tomando as costas Ih, já era Vem, me rila aqui, me rila aqui Agora dá, não Já era Dá, mas não Começou a matar mais Turcotelado Peraí pra você, pô Vem pro meu lado aqui Ali tava muito aberto Oi, lord Oi, мне da O que é isso? 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 GSMG, me fala. Olha os caras mandando convite. Você quer o que? Cargador estendido? Não. Pô, gripe. Apanhadura, bico. Achei um cargador estendido aqui. Estendido eu já tô. Fui caindo essa porra. Eu vou subir mais também. Deixa eu ir mais lá. Tá foda, hein? Achei um caras de lançador de coisa. O que? Os caras chamando. Muito convite aí? Vamos dar embora. Tá com o mochilador já? Tô. O problema é que eu tô com... Biric Kit 0. Kit eu tenho dois. Tem um Biric só. Pega granada, smoke, esses trem tudo, hein? Já vai achar uma mira melhor, velho. Mira 3X. Sai de 3X? Boa. SK12. Que palhaçada que esse jogo tá arrumando, velho. Tem um colete 3X aqui, ó. Sobrando. Opa, achei bala pra Minnie aqui. Minnie tá agora, tá sendo igual mato. Olha aqui, velho. Que jogo. Minnie agora tá sendo igual mato. É, fodeu. Passando aqui as casas germinadas ali. Boa. Ah, você falou que não caiu gente aqui? As casas germinadas aqui da frente tá tudo aberto. Então os caras abriu paraquedas bem antes, né, gente? Os caras germinados vermelhos aqui da frente tá tudo aberto, mano. Nossa, não vai dar tempo no Ciamar não, velho. Bora, vamos pro save tá longe pra caralho. Cadê o M4? Tô. Vou levar a coronha tática pra você. Beleza. Você não vai querer colete 3, não? Tem sobrando aí? Tem, pô. Tô indo. Colete 3 aqui. O carro tá pra cá, né? Tô indo. 110 balas. Ciente. Tentador de pistola de novo, cara. Ui. Caralho, já tá aqui já essa porra. Tá. Toma um perigo aqui. Ó, vai vir pegar o colete? Você tem alguma mira mais longa que 3x, hein? Só tem uma 4x, botei aqui na mini. E aí, Lucas? Boa tarde, mano. Beleza? E aí, Lucas? E aí, Lucas? E aí, Lucas? E aí, Lucas? Bora, mano. O colete 3 tá onde? Nesse galpão aí? Não, tá aqui no container. Tô indo. 5,56, você tem umas 30, hein? Exatamente. É inteira? Exatamente onde eu marquei aqui, ó. Eu vi essa marcação. O último container do final. Beleza. Tá em cima, né? Eu vou ter que subir. Não, não. É embaixo. Embaixo? Desse vermelho aqui? Pode. Peguei. Bora. Mete o pé. Dá tempo de fazer mais nada. Vem aqui na minha direção. O carro tá pra cá. Vai ter que ser assim. Quer uma coranha tática aqui? Vai precisar dela? Depois eu pego. Vambora. Uia, velho. Quase que a gente se lasca, hein? Deixa eu dirigir pra você poder ir lá. Aperta o ar aí. Tá, vambora, vambora. Vambora. Mete o pé aí. Daqui a pouco não é ver essa. Vamos por onde? Por trás? Por aí mais longe. Por aí é mais longe, Mui. Acho que não, hein? Ah, é só atravessar um botão aí. Por lá embaixo lá tem as ruínas lá. É ruim pra passar? Já vamos direto. Já atravessar aquela ponte lá e boa. Bem tanque, porque a gente não acha que dá. Vai, Rila. Aperta o ar. Aperta o ar. Aperta o ar. Aperta o ar, mano. É isso. Aperta o ar. Vamos lá. Esse carro aqui é bom pra ir lá, né? Peraí que eu vou parar aqui e só me enrilar pra passar a ponte. Peraí que eu vou parar aqui. Olha lá, lá na frente tem. Vou marcar um lugar lá. Peraí que eu vou parar lá no final. Vou marcar um high ground pra gente ficar num lugar bom. Viu a caixinha ali que eu passamos em cima? Vai pro lado da praia. Quer ficar na praia? É, vai lá, sai do meio, sai do meio. Só não fica no meio. High ground, que bom pra caralho. Pegar a negativa do barranco da praia. Só que é grande possibilidade de ter gente aqui já, hein? Milagre. Tá 3x sobrando aqui, você quer? Não, eu tenho uma. Dá pra dar mais longa que 3. Aqui, ó. Toma aqui a coronha tática do M4, ó. E se você tiver aí umas 30, 5, 5, meia, eu agradeço. Valeu. Rapa 2, não dá pra ficar parado, velho. Tá fechando. Aquela casa ali sempre tem gente. Nossa senhora, que jogo morto, velho. Até jogar assim. Não tem um rio. Espera, fechou. Bora lá, pé, né? Vamos. Vamos pela floresta, né? Vai. Eu não quero matar os caras dessa casa aqui do lado, não, ó. Tem um carro ali no meio, ó. Certeza que eles estão ali. Ah, quero. Pera aí, então volta. Volta pro high ground que a gente tava. Estão me chamando aqui, velho. Pera aí que eu vou ter que atender o portão ali. Vou deitar nessa pedra aqui, ó. Vou estourar o pedaço. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Começa ainda não. Espera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver quem tá me chamando aqui. Pronto, velho. Pode estourar se quiser. Pera aí, vamos esperar um pouquinho. Porque eu acho que eles estão esperando dar o limite de tempo pra ir pra safe, tá ligado? Aí, se a gente atirar agora... É, só que esses caras devem ter visto a gente correndo. É, não é possível, né? Estourar aquela porra. Eu acho que eu tô vendo na janelinha, janelinha de cima. Vai, frango, movimenta. 40 segundos. Viu? Vamos pegar o carro ali. Vamos pegar o carro e subir no high ground ali e esperar eles. Onde que o carro tá? A não ser que eles deixaram o carro aí e já saíram, né? Também. Bora. Bora, mano. Mano, não tô vendo ninguém, não. Vai, devagar, devagar, devagar. Devagar. Ah, não. Pensei que era um cara ali. Não, não. Pensei que era um cara ali. Vem, não tô escutando tiro. Tô escutando nada. Escutei uns dois tirinhos agora. Dá pro lado da ponte. Opa, achei. Nossa frente aqui no bug no 10. Tem um bug parado ali, ó. Olha o bug ali parado ali, ó. 10. Ali, ó. Do outro lado ali, no outro high ground ali. Tem um cara em cima da torre, ali em cima. De cara 98 da antiga. Tô vendo só o bug, não tô vendo o cara, não. Vamos andando pra safe aqui, pelo flanqueando aqui. Vamos, mas vamos pra esse lado aqui, ó. Pra esquerda ali. É, nós vamos aqui, pô. Pela esquerda mesmo, hein. Circulando. Pegar o negativo aqui, pra não pegar o tomatinho daquele cara daquele de cima. Daquela 98 lá, ó. Olha lá, olha lá. Achei, achei, achei. Achei também, tá na rocha. Deitadinho, deitadinho. Tá atirando em mim. Matei o colega dele. Matou? Matei. Vambora. Vai ver o loot? Vai ver o loot? Não, 38 segundos. Dá tempo, não. Tinha um na minha frente aqui, ó. Aqui embaixo? Descendo aqui na nossa direita, tem um de roupa amarela. Eu acertei uns três tiros nele. Desce, mas desce olhando aí pra direita, beleza? Aham. Eu acho que aqui na esquerda não vai ter ninguém, não. Eu também acho que o negócio é direito aqui, véi. Cinco segundos. Bora que esse gato agora mata, véi. Pode soltar a arma e correr, fi. Isso aí é reto, vai dar. Esse desgraçado aí que eu não consegui matar, não matar a gente. Tá correndo aqui, ó. Atrás da casa, na nossa direita. Parar na safe que eu vou matar aí, ó. Peguei a negativa aqui, tô na pedra. Não tô vendo ninguém da esquerda. Tá vendo o cara aí em cima, aí? Não. É, ó. O tiroteio tá todo pra lá, mano. Eu me escuto de uma égua pegar a gente ali. Vamos por aqui, ó. Pela esquerda. Ó o cara ali no meio da rua. Não. Minuto e vinte e quatro, Will. Vai também passando aqui na nossa frente, hein. Tem que ir olhando as árvores. Esse maluco aí vai descer, ó. Esse aí que eu tava tirando na direita. Uhum. Outro cara da K98 aí em cima. Sabe aquele do bug? É possível, né? Tô na safe aqui, mano. Não fica muito longe, não, velho. Não para também não que esse cara da K98 em cima, te acha aí? Ui, você tá aí o K98, o cara da K98 em cima, te dá um. Eu vou cobrir nas costas, se fazer um favor, hein. Lá em cima. Fica fulbirico. Não, ainda não. Só tem uma seringa de ADN ali, né? Doze vivo, velho. Vou tomar ela pra próxima safe aqui agora. Opa. Peraí, para correr. As costas, descontas. Você escutou também? Escutei. Ele tá aqui, ó. Na nossa negativa. Certeza. Fechou pra gente, vou pra esquerda. Agora nós temos que matar ele. Ué. Maldito, hein. Falei que ele tava aqui? Vambora, vambora. Tem quatro granadas, velho. Onze vivo. Ó o cover dessa pedra aqui. Smoke, smoke, smoke aqui na nossa frente. Tô vendo, tô vendo, tô vendo aqui em cima. Espera, espera, espera. Não é ruxa não, não é ruxa não. Não é ruxa não. Tô tomando a seringa aqui. Bora, agora dá pra ir. Em cima da gente aqui, ó. Pega o cover da árvore aqui, ó. Pega o cover da árvore aqui. Tem cara aqui em cima da gente. Eu não tô vendo ele, velho. Oi, tu vivo? Vou mandar não acompanhando a save. Não se adianta, não. Não, vou sair não, que saiu o gato, sim. Opa, tô vendo lá embaixo na árvore. Já vi. Já vi. Embaixo na árvore. Já vi também. É o cara da car. Fechou pra ele. Puta que pariu. Aqui, ó. Correndo aberto aqui, ó. Nossa frente aqui, ó. Na árvore ali, ó. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Tem que pegar um ataque com o cara da car lá, ó. Vamos arruxar nele. Ele tá sozinho. Ó, meu joão travou. Ai. Não tô vendo ele. Qual a árvore que tava ali, você lembra? Mano, eu acho que ele morreu aqui, velho. Tem um corpo aqui. Você matou ele? Não. Vocês vivem, Will? Ah, meu jogo travando, velho. Meu jogo tá travando, velho. No final da partida. Opa. Essa ele é silenciado. Sim, pra gente. Aqui, achei, ó. Ai, meu jogo tá travando, Will. Tá correndo, olha lá, ó. O Cadessler tá matando ele. Matou ele. O Cadessler em cima da gente ali, ó. O Cadessler vai vir agora. É nós contra essa dupla que tá em cima. Eu tô vendo ali na árvore ali de cima. Já vi. Olha a direção. Matei. Só nós contra um. O Cadessler que vai descer, eu morri, ó. Pega cover. Pega cover. Pega cover. Pega cover. Cobre um lado da árvore que eu cobro o outro. Eu pego a direita e você pega a esquerda. Da puta, cara. Se rila. Se rila, se rila. Matei, otário. Garoto. É assim que você joga, caralho. Uai, velho. Aqui é nóis, né, velho. Eu jogo na táxi. Você sabe disso, hein. Acho que é a primeira partida que a gente ganha em dupla. Eu acho que é mesmo. God. Tem três quilos só, mas... Dá pro gasto. Tá bom, pô. Olha. Esse mapa aqui é mais complicado achar uns caras, né? Peraí que eu vou só acender a luz aqui. E essa vitória eu tenho que passar no YouTube. Aguenta um pouquinho aí que eu vou... Galera, dá lá. É o seguinte. Como eu tô streamando pelo videogame, essa vitória eu quero passar no YouTube. Então eu vou dar só uma pausa e já volto de novo. Com mais vitórias pra gente ver. Obrigado que vocês estão assistindo aí. Espero que vocês estejam gostando, tá? É uma pausa rápida e já retorno. É uma pausa rápida e já retorno.